É mais uma situação sendo apresentada aqui na Sétima Regional. Dessa vez é o Luiz Carlos Silva Mendes, 29 anos. De acordo com informações da polícia, o Luiz Carlos estava andando em um determinado local da cidade e avistou uma pessoa com uma motocicleta, sem combustível, empurrando. Daí, então, o Luiz Carlos, com uma boa atitude, resolveu. Eu vou ajudar esse rapaz. Eu vou ajudar esse camarada. E partiu, então, para ajudar o camarada. Só que nesse ponto, ele estava com um facão na cintura. Daí, a situação se complicou. O Luiz Carlos relata para a nossa equipe que o rapaz avançou no facão dele e tentou tirá-lo. Daí, então, ele resolveu reagir e entrou em luta corporal. Luiz Carlos, você estava andando e viu essa pessoa. Você conhecia essa pessoa? Aí, então, você... Nada de querer pensar pelo lado negativo. Você foi ajudar de boa vontade. Boa vontade. E o que ele fez, então? Ele parou a moto e voou no facão, né? Ele botou o pé na moto e voou no facão. Aí, nós... Acabou se cortando. Acabou se cortando, porque eu não ia deixar ele pegar no facão. Aí, foi... Agora, esse facão, você estava levando para quê? Para o mercado, trabalho no mercado. Você trabalha no mercado de quê? Descarregando o caminhão. E o facão, até aí, para que serve o facão? Para o facão, porque já me assaltaram umas outras vezes aí, tem que andar armado. Se prevenir. Prevenir. Você já tem passagem pela polícia? Não, é a primeira. Primeira vez. Tem esposa, filhos? Só um filho. Aí, pessoal, o Luiz Carlos entra em luta corporal com essa determinada vítima. Daí, então, ele não levou sorte. Porque foi exatamente nesse momento da luta corporal, quem vai passando, é exatamente o que você pensou. A polícia militar foi passando no exato momento em que o Luiz Carlos estava em luta corporal com o dono da moto. Não deu outra. O proprietário da moto foi levado para o hospital e o Luiz Carlos acabou na casa de pedra. Nas imagens do Lente Nervosa, Gabriel Fernandes para o programa Show do Bronca. Nas imagens do Lente Nervosa. Nas imagens do Lente Nervosa.